E nesta agradável tarde que nos recebe aqui, gostava de chamar o nosso candidato, Vitor Santos, que nos vai dirigir algumas palavras e também para apresentar as pessoas com ele que integram este projeto. Temos a noção de que nestes últimos 60 dias conseguimos ganhar o coração dos consequentes. A nossa candidatura é uma candidatura de unidade, uma candidatura que está disponível para o debate com as restantes candidaturas à preguesia de Bocelos, primeiramente o PS, a CDU, o DOC e o CDS. Se alguma entidade da preguesia entender que deve fazer um debate com todos os concorrentes da preguesia, nós estamos disponíveis para fazer esse debate sobre as grandes questões da preguesia. Temos consciência de que os 4 mil e poucos eleitores, nos 34 quilómetros da preguesia, estão à espera de uma resposta diferente daquela que tem sido dada até agora. Temos a noção da zona vitivinícola que o Celas representa, com cerca de 200 hectares, onde à volta de 1 milhão, garrafas que são exportadas na sua maria para a Europa. Temos uma região marcada com 100 anos e temos uma capital, Joarim, que tem 3 anos e que esta nova equipa tem que saber aproveitar no sentido de capitalizar para o concelho mais riqueza e uma projeção turística que ainda não atingiu até agora. Nós temos aqui um triângulo importantíssimo para desenvolver, que é o vinho, o queijo e o pão. Temos o vinho em Mojela, o queijo em Loura e o pão em Montaxique. E não conseguimos perceber como é que a Câmara tem tarde, costas voltadas para estes produtos regionais que trazem dinheiro, que trazem mais riqueza. não conseguimos perceber, é assim, talvez, não é? O festival do Caracol é a longe, como podia ser na Mícara ou na China ou numa outra parte qualquer. O Caracol até é bem de Espanha, não é nosso, é nosso, não é? É de Marrocos. Nós temos aqui coisas boas para dar a conhecer e que são nossas, cria emprego, cria riqueza, cria modernidade e tudo isto nos passa completamente ao lado. O primeiro compromisso que hoje quero aqui assumir com o público excelente e que esta equipa quer assumir com o público excelente é as obras de ampliação do Quartel dos Bombeiros voluntário do Quartel dos Bombeiros. Uma coisa que já se arrasta aí há 50 anos, vem ver, vai rever, e de facto, até agora não tem sido possível. esta equipa assume este compromisso no sentido de tornar viável a construção das obras de ampliação do Quartel. um outro compromisso que assumimos hoje é a resolução do problema do Quartel da Eugénia. Aos anos, o Quartel da Eugénia não tinha condições, esteve prestes a abandonar a área geográfica da preguesia e a preguesia tomou a decisão de não deixar de sair o Quartel dos Bombeiros, mas a preguesia está a assumir um encargo na ordem dos 2 mil euros mensais. está a pagar uma renda para que o Quartel não saísse de Moçelas. Portanto, aos militantes de esquerda, aos militantes do Partido Penista, deixo aqui uma homenagem a todos os homens livres e todas as mulheres livres de Moçelas, esta equipa está cá para resolver os vossos problemas. O facto de teres conseguido fazer esta equipa heterogênea, que não é só as pessoas serem de saúde, elas são de várias localidades, elas são de vários aspectos sociais, elas são pessoas muito diferentes, mas se constituem uma equipa doeza, apesar da sua heterogeneidade. que, por isso, dita, estás também comigo. Dar agora algumas palavras ao Dr. Fernando Costa. O braço dele, o teu grande, aliado, como tu, que eras aqui presidido à Câmara, a agosto para dizer por certo. O Fernando Costa, na Câmara, como tu disseste, o grande, tem de ser o teu braço direito do teu Um sem o outro não funciona e um sem o outro não consegue ajudar as pessoas. E aí, estás, na mesma forma como tu disseste, estás bem servido. Estás bem servido por tens como dos milhares cozinheiros de cámaras. Estás bem servido por contas de uma pessoa com uma imagem de dedicação. Estás bem servido por contas de uma pessoa com uma enorme sensibilidade em realidades como a pessoa. Uma pessoa com a sua vida tomas nos seus realidades comuns. Duras, difíceis. Uma pessoa para quem nunca houve impossíveis. E, por isso, estás muito bem servido. Mas, acima de tudo, estás bem servido por tens um homem solidário, um homem dedicado ao teu. E por isso pedia para o Dr. Fernando Costa uma salva de palmas. A importância de uns bombeiros, sejam eles ou sejam outros, tem parte dos seus problemas. Parte dos seus problemas encravados por causa de 100 mil euros. Eu julgo que vou resolver esse problema. Porque eu vou prescindir, na minha Câmara, se for presidente dos futuristas, eu não farei nenhuma viagem a Moçambique, nem a Nampula, nos próximos 4 anos. Eu não farei viagens inúteis aos 3G. Eu vou prescindir de um conjunto de todo nome. Leve ninguém da família para a Câmara. Eu vou prescindir de algumas pessoas da família para a Câmara. Para poder dizer aos bombeiros de Bruxelas que neste momento não há dinheiro. Se calhar tem pouco tempo. Não há dinheiro sequer para pagá-los aos dados. Mas como é tão rigorosa e acabando de gastar aquilo que não é necessário, de certeza vai haver, ao fim de algum tempo, dinheiro a sobrar para se poder fazer obras dos bombeiros, para se fazer obras noutras instituições onde elas são necessárias, porque, de facto, todas as instituições dos bombeiros às instituições de liderança social, às instituições desportivas, porque são quem está no terreno a trabalhar com as pessoas na assistência, no desporto, nos jovens, em tantas áreas, essas instituições têm que ser os parceiros diretos de qualquer Câmara. Seja em Louros, seja em Lisboa, seja nas Caldas da Rainha, ou seja em Freixo de Pará, assim. E enquanto não houver dinheiro para o essencial dessas instituições, não é digno que um presidente da Câmara se desloque ao estrangeiro com a Corte Municipal, com a Corte Real, inclusivamente, mandando lá os assessores e os fiscais e o protocolo, coisa que eu nem sei o que é que é na minha Câmara, nem chefes de protocolo, nem secretários de protocolo, nem protocolo dos protocolos, nem assessores dos assessores, nem secretários dos secretários, porque enquanto não houver dinheiro para todas estas instituições, o dinheiro que se gasta nesse tipo de atividades é, na minha opinião, um dinheiro mal gasto, em termos de gestão camaralha, de alguma duvidosa legalidade, mas, sobretudo, de uma grande falta de ética na República. Aplausos Meus amigos, vamos com um discurso humilde, vamos com um discurso humilde, vamos com um discurso humilde, simpático, sério, tolerante, tolerante, com as pessoas que estão cansadas, dá-lhes a mão, convidá-los a votarem. Para quê? Para bem de Louros. Para quê? Para bem de Lucela. Para quê? Para bem da cidadania. Para quê? Para bem da democracia. Para quê? Para que a última réstia de confiança na democracia dos portugueses subsista. Subsista. Sobreviva. Meus amigos, vamos, como candidatos desta grande publicação, dar um exemplo de humildade, de participação, de trabalho, não por causa das nossas pessoas nem dos nossos cargos, mas por causa do nosso futuro conseguiu, ou do futuro dos nossos filhos. Bem, ágil, muito obrigado. Eu sei que vocês vão ganhar. Louros, vai, mudarem. E vocês vão ganhar. Obrigado. Aplausos. 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 Aplausos.